O prefeito Ronaldo gosta de fazer obra, mas mais do que isso, eles gostam de fazer obras de mais qualidade, tá bom? Isso que é tão importante. Gente, nós falamos do ciclo que tá se fechando do prefeito Ronaldo Simões e é uma das poucas prefeituras que eu já adianto pra vocês que conseguiram aí aprovar as suas contas nos últimos três anos, que é importantíssimo. Eu queria que você batesse palma pra responsabilidade pública que esse homem, esses dois grandes homens, tem com dinheiro público. Foram uma das poucas prefeituras na região que conseguiu aí aprovar as suas contas, que é tão importante. E com certeza é um legado que o próprio Arandas deixou as suas contas sendo aprovadas. E isso é de escola. E quando é de escola é bacana porque o Naldo conseguiu aprender isso, mostrou que dá pra gente fazer gestão cuidando sim do dinheiro do povo, como deve ser cuidado, tá bom? Pra começar, essa grande finalzinho de tarde e de noite, com chave de ouro, que a gente vai fechando esse ciclo bacana eu preciso convidar alguém importante pra estar entre nós e alguém que nos dá o significado do Natal, foi aniversário dele ontem é conhecido como Jesus de Nazaré e ele não tem Covid que o separe, porque ele é o Todo Poderoso não tem batalha, não tem batalha que ele não possa lutar e vencer, não tem dificuldade então eu queria só que você levantasse a sua mão pro céu em sinal de agradecimento e dissesse Graças a Deus pode ser mais alto porque você tá dando Graças a Deus pra ele Diga Graças a Deus Pronto, Graças a Deus pela mesa, pelo Natal Graças a Deus por essa obra de requalificação tão importante nessa via e eu já quero convidar o nosso amigo Val conhecido como Val da Colônia pra vir dar uma palavra de agradecimento e começar já os discursos Por favor, uma salva de palmas Ó, deixa eu fazer aqui um ressalvo O vereador mais votado, bate palma de novo Boa noite, boa noite a todos É com muita alegria que nessa noite aqui eu gostaria de primeiro agradecer a Deus né, porque é aquele que nos dá a vida e é por ele que nós estamos aqui nessa noite e hoje é uma noite de gratidão hoje é uma noite em que nós estamos aqui reunidos é que pena que a gente não pode estar com mais pessoas, né por conta de tudo isso que a gente tá vivendo ainda mas a gente gostaria aqui de agradecer de todo coração ao nosso prefeito Unaldo Simões Costa né, que é o responsável aqui por toda essa obra que tá sendo feita na Ilha da Ajuda né, por essa iluminação, esse banho de luz que a nossa comunidade recebeu esse ano é, e por essas ruas que estão tão bem calçadas, tão bem cuidadas aqui essa pavimentação foi realmente uma obra muito importante né, para a nossa comunidade agradecer aqui ao nosso amigo também, vice-prefeito Péricles é, que estava ao lado aí é, do prefeito Unaldo e tanto fez por Jaguaripe agradecer ao nosso povo da Ilha da Ajuda que mais uma vez deu uma resposta muito positiva aqui na eleição de prefeito né, aonde na verdade pôde estar votando também no nosso prefeito Arandas que aqui está, que vai estar tomando posse no próximo dia primeiro e agradecer de todo coração aos 318 votos que a minha comunidade me deu aqui esse ano aqui e pôde na verdade me fazer o vereador mais votado do município de Jaguaripe né, eu quero agradecer de coração a minha família a todos os amigos aqui nesse lugar pelo reconhecimento do nosso trabalho pelo reconhecimento, né, do esforço que nós temos junto com os pescadores mas também com toda a comunidade com todo o município de Jaguaripe agradecer de coração a esses dois homens aqui tanto o prefeito Unaldo como o prefeito Arandas que me deu a oportunidade de estar atuando né, no poder público como secretário do município e a gente ter podido fazer também um trabalho muito bom junto ao município de Jaguaripe então eu gostaria aqui de todo coração agradecer a Deus por isso eu sei que hoje é uma noite de gratidão mas também já estive aqui na ilha aqui andando com o prefeito Arandas e já fazendo também algumas cobranças, né agradecer por essa pracinha, né que está se formando aqui que já foi feito aqui esse belo trabalho aqui é que Deus possa sim, Arandas te dar muitos anos de vida com saúde, com força para que possa trabalhar mais e mais pelo município e trazer também os benefícios que a nossa Ilha da Ajuda ainda precisa, ok? então muito obrigado a todos obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos pronto grande val da colônia representando os marisqueiras pescadores uma classe tão importante que teve cuidado também aí ao longo desses quatro anos de ação do prefeito Naldo sempre teve esse cuidado esse olhar todo especial deixa eu agradecer aqui em todo especial também a Gazeta do Recôncavo o Negajú tá bom? se você quiser acompanhar as fotos quiser acompanhar as notícias da região com exclusividade tudo que o prefeito Naldo tem para fazer inclusive amanhã mais uma mega inauguração o Campo do Palma tá bom? nós vamos inaugurar lá um complexo esportivo lindão e você é o nosso convidado a partir das quatro da tarde trago esse abraço também fraternal e todo carinhoso aqui aí do prefeito Naldo do nosso vice pepezinho também a TV 24 horas e também a TV Sagi aí o nosso grande amigo mascarenhas brigadão ER fotos e vídeos Emerson e Rony aí fazendo sempre aquelas fotos aquelas fotos bacanas demais então nosso muito obrigado só que é impossível um prefeito marcar história nesses quatro anos aí sozinho né nós temos um vice-prefeito que é um importante apoio da gestão mas nós temos também uma Câmara de Vereadores que tem que ser comprometida com a coisa pública tem que gostar de gente tem que gostar de gente para fazer gestão e para celebrar esse momento de gratidão por essas ruas pavimentadas travessas pavimentadas vidas que são mudadas com a obra estrutural tão importante nada melhor do que ouvir alguém que representa e representa grandão essa Câmara de Vereadores vem pra cá porque aonde tem festa tem tem ADEA todo mundo já sabe vem pra cá grande ADEA presidente da Câmara de Vereadores de Aguari minha gente boa noite boa noite é prefeito poucos prefeitos da Bahia do Brasil tá tendo essa oportunidade que vossa excelência tá tendo a gente tá assistindo televisão a gente tá vendo quantos prefeitos aí que nem está entregando o mandato é o vice entregando é o presidente da Câmara entregando e vossa excelência tá tendo o prazer de entregar o mandato a um excelente gestor que já governou o município três vezes e agora vai pra quarta junto com o negão e eu tenho certeza que vai dar uma continuidade ao trabalho que vossa excelência e Pepezinho fizeram no município de Aguari quero saudar aqui os vereadores Max eleito pela primeira vez vai estar em 2021 conosco vereador Robson pela terceira vez também vai estar em 2021 conosco vereador negão que em 2021 vai estar como vice-prefeito né já indo pro executivo e quero dizer comunidade da Ilha da Ajuda que o prefeito trouxe energia trouxe saúde trouxe estrada e quantas vezes eu sempre digo isso digo isso prefeito o pessoal quer que você visite mais as comunidades quer que vá na Ilha da Ajuda em Camarçandio mas ele é um prefeito meio técnico e hoje eu disse talvez o prefeito pegou nisso ele fez a administração ele é técnico e ele disse Adé eu quero sair quantas vezes ele me falou isso eu quero sair do governo mas não quero oficial de justiça atrás de mim eu quero sair do governo com mãos limpas levando saúde levando estrada levando educação melhorando a qualidade de vida das pessoas e foi pra isso que eu fui eleito quantas vezes vossa excelência me disse isso no gabinete e por isso eu tiro o chapéu pra vossa excelência tiro o chapéu pra sua equipe porque precisamos minha gente de gestores comprometidos com o município precisamos de pessoas comprometidas com a comunidade mas que melhorem a educação a saúde o turismo e vocês que moram aqui na ilha da ajuda sabe o quanto serão beneficiados com essa obra da unidade de saúde com essa obra do calçamento com essa obra da melhoria da escola com essa obra que ele vem fazendo constantemente que um dia se Deus quiser é de ser asfaltada essa estrada que eu sei o trabalho que vossa excelência sua equipe tem por isso minha gente a vocês meus parabéns pelo respeito também que tiveram conosco que tiveram com nossa equipe que tiveram com esse vereador Val que foi o mais votado do município e disseram sim ao trabalho de Val aqui na ilha da ajuda vocês estão de parabéns Val pelo trabalho e pela seriedade que vossa excelência tem aqui na ilha da ajuda tenha de mim o meu respeito do presidente da câmara que até hoje estou o meu respeito e minha admiração vocês muito obrigado prefeito parabéns pra Jaguarip parabéns pra sua equipe Aranda que Deus abençoe você discurso discurso que a gente já está acostumado a ouvir de Adelino o grande Adé esse é o discurso dele tá bom com muito feliz com muito feliz quando Adé Hilton Adé Hilton fazendo a ratificação aqui do nome dele é é porque a gente conhece mais como Adé mesmo né a gente fala Adé talvez ninguém conheça o nome do discurso mas quando fala Adé né Aranas aí todo mundo vai tá bom todo mundo já conhece olha só fico muito feliz quando a vida das pessoas são transformadas eu fico tentando entender a senhora que limpava a rua limpava a casa e via a poeira de casa da rua entrar dentro de casa e aí já sujaram os móveis e ir pra panela talvez e sujar tudo isso muda a vida das pessoas e que bacana que a política séria com dinamismo e ética tem esse poder a política também teve o poder de trazer o homem da zona rural para ser um representante do povo na câmara de vereadores e ela política séria conseguiu fazer mais fazer com que um homem que veio da zona rural que já era vereador se estender e chegar ao executivo municipal a partir de janeiro de 2021 por isso eu quero que vocês recebam com palmas e muitas palmas e alegria o cara que está marcando história na política de Jaguaripe com vocês negando o Cesar para trazer também o seu discurso de agradecimento boa noite gente é um momento prefeito de muita alegria estar aqui nessa comunidade a qual soube escolher o seu representante mais uma vez aqui eu quero parabenizar a todos da Ilha da Ajuda Ronaldo a cada dia que convivemos juntos na política eu lhe admiro cada vez mais pelo homem honesto e competente que é o senhor meu muito obrigado isso eu digo em nome de toda Jaguaripe é o senhor é Pepezinho e toda a equipe que vem desempenhando esse bom trabalho muito obrigado meu prefeito queria dizer Ronaldo que o dinheiro público ele quando bem gasto ele é abençoado e quando mal gasto é maldiçoado e esse homem teve coração a generosidade dele e aplicou e investiu durante esses quatro anos em benefício para todo o município queria aqui dizer a Arandas que nós continuamos juntos está se findando o mandato de Ronaldo mas que essa parceria continua mais forte do que nunca agora tem Arandas Ronaldo Negão e Pepezinho e essa câmara de vereadores para trabalhar mais e mais por nossa Jaguaripe e aqui ao fim de tudo eu queria agradecer de coração desejar a todos um feliz ano novo que Deus abençoe e 2021 tem muito mais muito obrigado gente Pronto Negão já falando sobre o futuro sobre 2021 e que bacana né bacana projetos 2021 a chegada da vacina aí haverá uma campanha nacional de vacinação o município de Jaguaripe com certeza já está se preparando para receber todo esse aparato em prol da vida e pode ter a certeza que o Naldo deixará toda a manifestação de solidariedade e comprometimento dentro da sua gestão para que a Arandas possa nosso grande prefeito Arandas possa aí com certeza trazer essa realização que a gente mais anseou aí no ano 2020 talvez não tenha sido grandes obras talvez mas tenha sido uma vacina e que bom que nós temos quatro agora né a AstraZeneca da Oxford tem várias outras e aí que bom que já está chegando já também esse momento para a gente mas olha só o homem ele tem a capacidade de chegar através da vida pública em lugares altos mas esse homem já chegou de um lugar gigantesco da história alguém que foi lembrado três vezes em uma gestão alguém que foi convidado pelo povo a tornar a usar o leme da política para mudar a vida das pessoas conseguiu também chegar nesse ápice e se manter você sabe muito bem que não é tão difícil você chegar até em cima o problema é você conseguir se manter com os vendavais com as tempestades da vida e conseguir ainda continuar sendo projeto para outras pessoas eu estou falando de um grande homem talvez pequeno em estatura como o Davi mas lutou as maiores batalhas com os maiores gigantes em prol do nosso município eu estou falando do prefeito que vocês tornaram a escolher para cuidar do povo que é tão gente boa hospitaleiro educado do povo de Jaguaripo bate palma para ele o nosso correria que foi lembrado mais uma vez chamado pelo povo para continuar dando dinâmica e voz e vitória para o nosso povo de Jaguaripo com vocês o nosso seminovo Arandas vocês vão me desculpar eu não gosto de falar com máscara então estou bem afastado aqui meus amigos da ilha boa noite ilha da ajuda querida ilha da ajuda boa noite a vocês visitantes que vem hoje aqui inclusive vi meus amigos do cachaço não só negão mas várias pessoas do cachaço quando eu cheguei hoje aqui me passou um sonho um filme na cabeça cheguei nessa ilha aqui em 1979 aí o Tuviano era o prefeito não aí o Tuviano era o prefeito e eu vim aqui e aqui na Banca Val você sabe que a maré enchia e você tinha que esperar baixar para você atravessar com o carro era uma ilha realmente e eu conheci essa ilha do início depois nós fomos trabalhando fui eleito em 89 trouxemos a energia todos achavam até os amigos aqui brincavam diziam que quando a galinha nascesse dentro essa é a história e a galinha nasceu dente chegou a luz para a ilha e viemos trabalhando fizemos escola fizemos continuamos trabalhando em prol da água com aquele poço da Serb que problema e aí vem lá e faz um pedaço de calçamento importante volta a Arandas faz a escola enfim o que eu quero dizer é o seguinte o trabalho de um prefeito não se extingue em 4 anos ele tem que ser continuado e eu agradeço a Ilha da Ajuda por quase 200 votos de frente votos de confiança em mim em Negão em Val no nosso grupo porque a política se faz com grupo e se faz com sequência com sequência no bom sentido da palavra com consequência e consequência nós não podíamos entregar ao governo de Jaguarip aquilo que estava aparecendo aí e o povo da Ilha heroicamente decidiu hoje eu estou aqui na base do antibiótico e do buscopan a dor que eu tenho um assunto chamado divertir política eu não desejo para ninguém ninguém mas eu estou aqui hoje em homenagem à Ilha em homenagem a Val em homenagem ao prefeito Naldo que trabalhou que fez e que hoje entrega a essa comunidade as ruas calçadas a iluminação a LED mas eu gostaria que vocês inflitissem numa coisa por baixo do calçamento vem a drenagem e aí vem o saneamento básico a limpeza das ruas vou me preparar para botar mais duas ou três pessoas para varrer a rua aqui a gente tem que botar gente para varrer ficou muito complicado ficou muito grande e gente por trás da iluminação a LED vem também a segurança quando a rua está bem iluminada o bandido o traficante é afugetado então Naldo além da obra física que você entrega ao povo da ilha hoje você entrega uma obra social uma obra importante e que muita gente não vê eu vi aqui no dia da caminhada os bueiros as caixas de drenagem eu vi e sei que a obra está muito bem feita parabéns para o tatuado parabéns macarrão a empresa de vocês calçamento de muito bom gosto e muito estilo com segurança e aí evidentemente que ao andar por aqui com o Val do meu lado vereador da região do lugar ele já me pediu quatro ou cinco coisas e eu já vou começar gastando dinheiro na ilha diz o Naldinho que vai deixar um dinheirinho e aí eu vou usar esse dinheirinho para a gente tomar aquelas medidas que a gente já viu aí o pessoal do sindicato viu a gente vai fazer aquela ponta de cais ali viu que é para vocês quando beberem tomar uma 51 não cair dentro do rio do Castro e ficar desamparado certo pessoal do sindicato atenção meus amigos muito obrigado hoje é dia de alegria de agradecimento ao prefeito a câmara que tanto ajudou é dia de agradecimento pepezinho essa comunidade que a gente quer tanto bem eu costumo dizer não sei se Léo está aqui ainda ou Felipe eu costumo dizer que essa ilha da ajuda é o futuro de Jaguari já é o futuro já é o futuro do presente é isso aqui com a praia magnífica que nós temos e aqui na vila quem conhece a Praia do Forte sabe o que eu estou falando a partir de agora Naldinho os pequenos negócios vão aparecer ali vai aparecer a pizzaria vai aparecer a galeteria a lojinha com que alegria eu vi uma lojinha ali vendendo boné a petrecha da praia e aqui a economia vai se desenvolver e é isso que a gente quer uma farmácia uma farmácia a prefeitura não pode dar emprego a todo mundo não tem pra todo mundo como eles que estavam querendo vir estavam prometendo prometendo emprego não a gente quer e a gente sabe que o povo da ilha é um povo trabalhador que vive do sol do seu rosto que vive em cima do barco as mulheres marisqueiras os pescadores o pessoal da lagosta o povo da ilha é um pessoal que tem respeito por si próprio então essa ilha merece o nosso respeito essa ilha merece mais cuidado e agora com o representante do quilate de Val e além de político já ajudou essa administração a minha e a de Unaldo como secretário de meio ambiente e a gente vai ter muito cuidado com o meio ambiente aqui Val meio ambiente muito sensível que a gente tem que fazer as coisas sem afetar o meio ambiente que luta pra gente tirar aquelas casinhas que invadiam o manguezal com a luta minha e de Val mas mais de Val do que minha que luta e a gente conseguiu mas vou encerrar porque como eu disse eu estou aqui na base do analgésico e do antibiótico mas a ilha merece eu estou aqui hoje prestando minha homenagem ao povo da ilha da ajuda valeu ilha da ajuda muito obrigado pela confiança que vocês depositaram em mim em Negão nos nossos vereadores e em Val muito obrigado a vocês nós esperamos retribuir essa confiança com muito mais em benefício da ilha boa noite a todos valeu gente muito obrigado grande Arandas grande Arandas incansável incansável a gente sempre fala disso a gente fala em grande liderança de representatividade a gente lembra dele e quem mais lembra dele é o povo através do voto através da confiabilidade isso é bacana demais mas eu quero falar alguém importante importantíssimo alguém importantíssimo não se vence batalhas sozinho imagine você caminhar sozinho alguém que mesmo no stand-by atrás fica orando por você alguém que atrás continua torcendo por você mesmo que você não saiba sempre tem alguém que fica caminhando contigo de segundo plano e essa caminhada de quatro anos de Ronaldo vitoriosíssima com as grandes obras que a gente fala estruturais novas escolas novas unidades de saúde praças centros de lazer isso não se faz sozinho e o que eu acho mais bonito na humildade de Ronaldo é que o nosso grande prefeito ele consegue compreender isso ele sempre diz eu não venci nada sozinho e não cheguei até aqui sozinho ele sabe que precisa do garido agente de limpeza ele sabe que precisa da técnica de enfermagem do pessoal que limpa do posto ele sabe que precisa do pessoal da tesouraria pra prestar conta e ele sabe mais do que disso que precisa de um amigo de todas as horas é aquele cara que quando fura o pneu é o primeiro que você lembra pra ligar e esse cara foi nos quatro anos de vitória por isso eu peço que se bata a palma pra ele o correria de todas as horas o cara que sempre esteve lado a lado nos dois momentos da vida de um grande gestor Emanuel quais são os dois grandes momentos tem o momento do atributo o momento que os fogos estouram e todo mundo vê o glamour mas tem o momento também do se guardar do se resguardar do momento que ninguém vê que é do momento do choro da luta travada por isso bate palma pra esse grande guerreiro com vocês Pélices da Silva o nosso vice-prefeito em exercício e amigo do povo Pepezinho Obrigado Manoel a gente fica muito alegre em poder estar aqui na Ilha da Ajuda a Ilha da Ajuda é que nós temos um carinho muito especial nós temos aqui grandes amigos e nós queremos muito bem a Ilha da Ajuda eu quero dar boa noite a todos e a todas queridos amigos e amigas saudar aqui o nosso secretário de infraestrutura da Vidal saudar a secretária de Direito Social Maria saudar o nosso secretário de desenvolvimento rural Rainha que está ali a quem eu agradeço aos nossos secretários por tudo que tem feito pela ajuda que tem nos dado como também os nossos funcionários se nós chegamos aqui aonde chegamos se o nosso governo é um governo de sucesso porque contamos com todos vocês que vocês nos ajudaram a fazer a gestão saudar os nossos vereadores eleitos os vereadores reeleitos vereador Robson presidente da Câmara vereador Adé o nosso querido Negão vice-prefeito eleito vereador Max eleito e o nosso querido amigo e campeão de voto Val que muito merecido Val foi o mais votado do município merecidamente porque Val trabalhou muito Val é uma pessoa organizada se estruturou e tem um filão importante que é o filão das igrejas evangélicas que acompanha Val então parabéns Val parabéns a toda sua equipe pelo grande trabalho realizado à frente da secretaria que lhe deu méritos para ser o mais votado saudar aqui também o nosso prefeito eleito Arandas que é a nossa inspiração minha e de um naudo nosso líder maior a quem nós aprendemos a admirar e também a trabalhar e valorizar o dinheiro do povo agradecer aqui a imprensa aqui presente Mascarenhas Negajur os nossos colaboradores Emerson e Rony que nos acompanham nos nossos eventos saudar a nossa equipe de engenharia a pessoa de Paulo que muito nos ajudou acompanhando as obras para que elas saíssem adequadas ao que foi licitado e ao que foi pago E agradecer a Macarrão e Eduardo que são dois parceiros importantes que muito tem nos ajudado na construção das nossas grandes obras de Aguaripe Dizer a você Ronaldo de que muito me honrou sem seu vice Eu acho que nós fizemos o possível e o impossível para honrar o voto do povo de Aguaripe Lembro-me que há quatro anos atrás quando aqui estivemos para fazer a caminhada para pedir o voto para fazer compromisso juntamente com Val e com Arandas muitos não acreditavam que talvez dois jovens o Ronaldo mais jovem que eu e eu mais elegante que o Ronaldo fôssemos fazer tanto quanto fizemos pela Ilha da Ajuda Trouxemos aqui uma grande unidade de saúde que era o sonho do povo e as pessoas eram atendidas num prédio simples alugado que servia bem mas nós demos de presente uma grande unidade de saúde com ambulância nova com médicos com dentistas atendendo enfim com toda a estrutura que a Ilha da Ajuda merece e merece e agora estamos entregando o grande sonho do povo da Ilha da Ajuda que era o calçamento e como o calçamento transforma nós caminhamos em todas as ruas que nós estamos entregando hoje e vimos a alegria nos semblantes das pessoas e a transformação a valorização do ser humano com o calçamento e eu quero aqui eu estou notando aqui a ausência de uma pessoa que é meu amigo meu amigo Bode que foi vereador dessa localidade que também pediu como Val essas obras eu não estou vendo o Val aqui cadê o Bode tinha que viajar mas é uma pessoa que eu mando aqui um abraço meu Bode foi vereador junto comigo na Câmara foi um vereador que foi sempre aliado de Aranda sempre voltou conosco nos projetos que beneficiavam o município e hoje a Ilha da Ajuda não tem vereador hoje mas tem uma pessoa que era secretária que foi reeleito que é Val e que também muito pediu por todas essas obras que nós estamos entregando o que é que eu digo a vocês da Ilha da Ajuda é que vocês são muito politizados vocês são organizados vocês sabem escolher e sabem votar eu tinha certeza inclusive eu ganhei mil reais de uma pessoa da Ilha da Ajuda eu tinha certeza que a Ilha da Ajuda nos daria uma grande vitória a Aranda a Val e ao nosso grupo e por que eu sabia disso? porque a Ilha além de ser politizada sabe quem trabalha reconhece o valor das pessoas e a Ilha sempre esteve com Aranda esteve com Val esteve com o nosso grupo não seria agora que a Ilha iria dizer não a quem trabalha então eu quero aqui agradecer também a todos que votaram com a Aranda que votaram comigo e com o Ronaldo que votaram do nosso grupo parabenizar e agradecer os nossos vereadores dizer a vocês de que eu tenho certeza de que Aranda fará um grande trabalho a nível de desenvolvimento econômico da Ilha da Ajuda ele tem um grande sonho que é transformar a Ilha da Ajuda na Praia do Forte que é o sonho também de Felipe que está ali atrás está ali nos olhando Felipe que disse isso aqui vai ser tão valorizado quanto a Praia do Forte e Aranda já sonhou com isso já teve essa visão e eu tenho certeza que a economia vai ser pujante aqui em 5 anos isso aqui vai triplicar o valor e aí já só tem a ganhar agora pra isso precisa ter na gestão pessoas certas pessoas sérias que façam a gestão pública com amor com compromisso e respeitando o dinheiro público eu quero parabenizar você Ronaldo parabenizar toda a nossa equipe mais uma vez pelo grande trabalho nós estamos findando a gestão entregando obras mostrando que o dinheiro público quando é bem tratado quando é bem cuidado ele pode ser triplicado as ações podem ser executadas os serviços podem ser fornecidos e o município pode ganhar muito com isso então que isso sirva de exemplo que a Ilha da Ajuda sirva de exemplo para os outros distritos para o nosso município como um povo que se une em torno de quem trabalha parabéns Ronaldo parabéns Ilha da Ajuda um grande abraço muito obrigado muito obrigado a palavra gratidão é bacana demais bacana demais posso agradecer eu mando um abraço tanto especial agradecer ao 14º batalhão de polícia militar da Bahia e em todo especial a terceira companhia tem sido sempre os nossos amigos capitão Maurício tem tido um cuidado incrível com as suas áreas de cobertura se eu não me engano Jaguaripe Aratuípe não é isso? é Jaguaripe Aratuípe Nazaré das Farinhas tem mais outra? tem mais outra gente? é que eu não me lembro muito mas quero abraçar os gigantes da polícia militar tem tido um trabalho incrível também no enfrentamento ao covid-19 mantendo a ordem mantendo a separação das pessoas então tem o nosso respeito tem o respeito do prefeito Naldo tem o respeito de toda a nossa gestão a polícia militar da Bahia nosso muito obrigado de verdade e olha só chegou o grande momento hora de agradecer a você a você povo da Ilha da Ajuda Emmanuel mas não está todo mundo da Ilha da Ajuda aqui tem um pessoal que está nos visitando no finalzão de ano mas que bom que você veio também que já faz parte dessa história Emmanuel que história é essa a história do valer a pena e vale a pena Emmanuel vale a pena vale a pena chorar vale a pena vale a pena sorrir vale também faça tudo de coração tudo que vier a tua mão faça conforme a tua força mas faça valendo sabe por que? tem dois tipos de pessoas que vão se destacar na vida uma são aquelas pelo que conquista vamos fazer uma recapitulação rápida vamos recapitular rapidinho nós temos vamos lá vamos lá vamos lá Pelé o grande jogador de todos os tempos venceu tudo Ronaldinho Gaúcho marcou história no Barcelona em todos os times que passou porque ganhou muito é pelo aquilo que se ganha que talvez você seja reconhecido mas tem outro tipo de homem de ser humano que não se destaca pelo aquilo que ele consegue ganhar mas ele consegue se destacar pelo aquilo que ele faz e o que é que ele faz? ele cuida de pessoas ele tem atenção com os outros ele consegue se colocar nos outros no lugar dos outros nos momentos mais importantes em tomadas de decisões que tomadas de decisões é essa, Emanuel? quando talvez precise fazer uma festa e ele tira o dinheiro da festa para fazer um calçamento porque ele entende que a poeira está atrapalhando a vida de uma pessoa ou mais quando ele consegue ir em busca de um deputado de um amigo de um senador atrás de uma ambulância porque ele entende que talvez a prestação de saúde seja mais importante do que a festa e tem pessoas que conseguem se destacar ainda mais pelo grande gesto de humildade Emanuel e qual é a humildade do seu conceito? Humildade não é falar com todo mundo humildade não é se dar com todo mundo humildade é saber ouvir e falar na hora certa e um grande líder para marcar história em quatro anos ele tem que ter essa sensibilidade a sensibilidade que tudo vale a pena valeu apenas as críticas valeu apenas os elogios mas valeu apenas mais do que tudo o que ele conseguiu fazer em quatro anos o que foi? não ganhou muita coisa mas ele conseguiu fazer muito e quando se faz por gente você marca história esse grande homem se agigantou dentro de uma missão que era cuidar o povo de Jaguaripe e ele conseguiu na onde você vai nas praias na zona rural na sede você encontra novas escolas novos postos de saúde novas ambulâncias você encontra o enfrentamento ao covid que se destacou aí pelo seu isolamento talvez o maior isolamento que conseguiu se ter na Bahia ele chegou para fazer história e a história de um grande homem ela é escrita dessa forma com aquilo que faz pelos outros o calçamento de hoje as travessas A e B L e J e tem mais do que isso o pessoal da rua da banca lembra lá dele para o resto da vida da avenida principal oceânica também por isso bate palma para o grande homem que marcou gerações e continuará marcando através da política o Naldo Simões Costa Boa noite gente Boa noite a minha querida Ilha da Ajuda Boa noite a minha equipe meus secretários Vidal Maria Rainha Boa noite Boa noite aos amigos que vieram da zona rural Boa noite aos moradores da ilha Aos amigos da Ilha da Ajuda que estão aqui atrás meus secretários que estão em costas aos moradores Boa noite a minha Câmara de Vereadores também presidida pelo vereador Adé Saúdo aqui o vereador Negão agora vice-prefeito eleito Vereador Robson partindo para o terceiro mandato Vereador Max na sua primeira legislatura mas hoje eu preciso saudar duas pessoas não três pessoas de forma especial Pepezinho amigo parceiro que mesmo nas horas mais difíceis e de discordância colado comigo junto leal e fiel a você Pepe meu reconhecimento meu amigo vereador eleito mais votado desse município Val que eu tive coragem de comprar a briga aqui na ilha porque entendia que apesar de não ser o Bonachão você era sim Val a pessoa preparada para a partir de primeiro de janeiro conduzir junto com o prefeito eleito os destinos da ilha da ajuda as necessidades do povo porque não só com assistencialismo é que se faz a política as grandes obras os ganhos coletivos esses sim são mais importantes do que os pessoais aqui hoje está a prova disso e por você valorizar esse tipo de coisa por você valorizar o bem coletivo por você ser um legítimo representante dessa comunidade abarcando não só a fé através de ser pastor na sua atuação como pastor mas também os pescadores as marisqueiras na sua atuação na associação você se credenciou muitas pessoas que votaram em você talvez não tenham aquela empatia com o pastor Val mas tenha certeza que eles votaram em você porque acreditaram que você era o melhor para junto com o seu povo cobrar do prefeito eleito do vice-prefeito eleito as melhorias que a ilha sim continua a ter e eu tenho certeza que ninguém melhor do que Arandas e Negão para você dividir essa responsabilidade para você cobrar essa responsabilidade porque são homens de bem Arandas que parte para o seu quarto mandato testado e aprovado como falamos sempre na eleição está pronto e a você Arandas o meu muito obrigado não por hoje mas o meu muito obrigado pelos quatro anos como vice-prefeito que reconhecido com tinta na caneta prestigiado e conduzido por você e pelo grupo a condição de prefeito o meu reconhecimento e a minha gratidão retroativa mas acima de tudo gente e agora eu falo para a minha querida ilha da ajuda teve num grupo de whatsapp aqui um cidadão que falou que eu gostava dos ricos da ilha da ajuda não teve essa conversa? teve ou não teve? teve ou não teve? pronto os ricos estão aqui Léo Felipe e Wagner amigos irmãos e que querem como ninguém o benefício dessa terra a vocês muito obrigado pela coragem de brigar pelo povo pela coragem de solicitar melhorias para o povo porque na rua da banca até onde eu sei não mora só Felipe e até onde eu sei Wagner e Léo não moram nem na oceânica e nem nas perpendiculares à oceânica mas foram as pessoas junto com o Val junto com a comunidade com o Zé Renato que está ali e com tantos outros que brigaram pedindo por essa obra para a comunidade então são pessoas que eu gosto sim são meus amigos sim mas essa obra é para o povo da avenida oceânica é para o povo que mora nas perpendiculares e quando viemos aqui Pepezinho há quatro anos atrás o que o povo pedia era o calçamento das casinhas era o calçamento da oceânica era o calçamento da rua da banca era a construção da unidade básica de saúde fizemos tudo está entregue tudo o que o povo pediu compromisso honrado compromisso honrado com vocês da Ereda Ajuda a gente sai hoje daqui com coração alegre com coração tranquilo e com sentimento de dever realizado com sentimento de que cumprimos a nossa missão Pepe conseguimos dar à Ilha da Ajuda a melhoria de qualidade de vida que o povo da Ilha da Ajuda merece e eu tenho certeza que Arandas a partir de 1º de janeiro junto com Negão não se furtará ao desafio de seguir avançando com a Ilha da Ajuda e quantos desafios ainda existem desafios de melhorar a escola desafios de melhorar o calçamento antigo desafios de cuidar da nossa praia às vezes as pessoas de fora não entendiam o bigode não entendiam o não como é que você faz o investimento somando o BS calçamento tudo de mais de 2 milhões de reais na Ilha da Ajuda e eu respondi as pessoas que me criticavam ali está o futuro de Jaguaripe o turismo da nossa região muito em breve passará fortemente por aqui hoje já passa mas a partir da ponte agora ou a partir simplesmente do desenvolvimento natural do turismo do Baixo Sul baiano a Praia dos Garcês a Ilha da Ajuda se consolidará como um grande destino turístico que além da pesca e da marisqueira além do pescador e da marisqueira aqui teremos também grandes empreendimentos turísticos que gerarão emprego e renda para os que aqui vivem que gerarão impostos e receitas para a nossa prefeitura então está aqui hoje entregue aproximadamente 15 mil metros de pavimentação com drenagem que era a nossa grande preocupação Arandas no início dessa obra era fazer a drenagem e quando chover inundar as casas mas não nós tivemos Pepezinho a responsabilidade de fazer a obra com drenagem que deixa a obra muito mais cara onde as pessoas não veem o investimento feito mas as pessoas usufruem muito desse investimento porque quando vem a chuva é que as pessoas veem a virtude e a importância da drenagem então eu aproveito aqui para parabenizar doutor Paulo nosso engenheiro macarrão e Eduardo os responsáveis pelas empresas que executaram a obra mas hoje é dia de realmente agradecer a vocês da Leda Ajuda pela oportunidade de estar prefeito por quatro anos e eu vou falar uma coisa que talvez o povo da Ilha da Ajuda nem saiba talvez Pepe saiba aqui há quatro anos atrás nós tivemos Pepe a maior diferença percentual de votos da nossa eleição foi aqui na Ilha da Ajuda que nós tivemos então nada mais justo aliar esse reconhecimento ao futuro imenso e promissor que a Ilha da Ajuda tem para os seus moradores e para os seus investidores e para os que visitam essa terra muito obrigado a vocês da Ilha da Ajuda muito obrigado aos nativos da Ilha da Ajuda muito obrigado por nos permitir fazer tanto por essa terra e amanhã eu aproveito para convidá-los para mais uma grande inauguração dessa vez na Vila do Palma onde faremos a inauguração de um grande complexo esportivo que vai marcar também a parte esportiva para os desportistas a Vila do Palma a todos que puderem comparecer obviamente utilizando máscaras obviamente com distanciamento vai ser um prazer receber vocês amanhã lá na Vila do Palma e fim dando nosso governo Pepe no dia 29 próxima terça-feira mais quatro ruas pavimentadas na Pirajuía quando a gente encerra com chave de ouro essa história tão valorosa que eu tenho certeza que nós guardaremos para o resto da vida nas nossas memórias e com certeza na memória de grande parte do povo jaguaripense muito obrigado a todos vocês Viva Jaguarip Jaguarip em primeiro lugar um forte abraço a todos bate palma mais forte para você gente povo daqui povo trabalhador que povo incrível gente a nossa vontade deixa eu falar pela gestão eu estou com a perna meio machucada talvez vocês já notaram tinha uma lesão terrível no tornozeiro a nossa vontade era que Mateus Paredão um dos paredões mais estourados da região pudesse largar fazendo a festa aqui mas por conta da pandemia nós não podemos fazer isso tá bom nós não vamos poder fazer isso mas nós gostaríamos muito né Ronaldo hein Ronaldo se não fosse a pandemia nós gostaríamos muito trazer uma grande festa mas infelizmente não é momento para a festa vou puxar o saco de Léo ali o Léo viu Léo infelizmente a gente não tem hoje não pode ter aglomeração porque se tivesse estava aqui já o emagare hoje fazendo festa para a gente mas eu tenho certeza eu tenho certeza que quando Arandas assumir e fizer uma grande obra que não vai demorar eu tenho certeza se não der para trazer já ou quando nada magara a gente traz viu abraço grande Léo paraíso perdido deixa eu quebrar o protocolo prefeito antes da placa eu queria dizer meus amigos eu posso sou mais idoso aqui eu posso quebrar o protocolo eu queria lembrar a vocês o seguinte gente a política já acabou acaba como era música acabou 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 agora nós estamos hoje aqui não é fazendo comício não prefeito Naldo está entregando a ilha da ajuda o que a ilha da ajuda merece é obrigação mas o prefeito fez com muito carinho não é política não o cara passou aqui meio apunhado e tal paciência o povo da ilha sabe que a política já acabou o que nós estamos fazendo o que o prefeito Naldo está fazendo é entregando obras prometidas e de muito bom parabéns viu prefeito parabéns não dá tempo de fazer politicagem porque a gente é justa a gente faz gestão é diferente aqui não tem cores a placa vai dizer o seguinte para ficar marcado na história Matheus dá só uma baixadinha aqui nesse microfone rapidamente aqui pronto já foi estão as autoridades presentes na placa para dizer foi inaugurada nesta data e entregada a comunidade entregue entregue a comunidade da ilha da ajuda a pavimentação drenagem e urbanização da rua da banca entre elas as ruas da banca também nós temos aqui a transversal direto da oceânia e as transversais que já foram também lidas o prefeito vai se destacar e a placa ficará aqui para o resto das nossas vidas o Naldos Mons Costa vice-prefeito Pélicas da Silva Pepezinho secretário de infraestrutura obra de serviços públicos José Vidal bate palma que nós estamos no berço da alegria Jaguarimpe 26 de dezembro de 2020 pronto o prefeito Naldo já foram inauguradas também as outras ruas está bom em simultâneo para que a gente não gere aglomerações com um grande número de pessoas que acompanham essa mega inauguração a todos vocês em nome da prefeitura municipal de Jaguarimpe os nossos agradecimentos agradecer a Renato Jorge publicidade a Ferona de Nazaré da Saris o cara veio acompanhar a mega inauguração hoje aqui meu irmão Mateus faz aquele som ambiente que a gente vai fazer agora daqui a pouquinho as entrevistas aqui eu já acabei para a gente dar aquela baixada mas agora pode tocar o som papai toca o som e aí vai com o drag vai com o drag vai com o drag ... A dor vai tubar no mar, hoje é dia doce Dia de manjar, goboiar, como com o fraco na rocha de meia do Esp время Rema, 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 rema. Eu peço na lavada que eu vou! Rema, 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 rema or%. Rema, 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 rema. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Enfim, esperança de um 2021 melhor, de um 2021 que traga para a gente a normalidade, as nossas vidas de volta. Então, nada, como diz o povo, hoje nada a pedir, só agradecer e rezar muito para que Deus nos conceda um 2021 com muita saúde, que essa vacina chegue logo e, acima de tudo, que essa vacina chegue logo e que ela seja eficaz. Obrigado, prefeito. Essa coisa mágica, a gente é foda. TV Sagem. TV Sagem, Gazeta do Reconcavo, ITV, 24 horas, acompanhando com exclusividade a mega inauguração aqui na Ilha da Juda, município de Jaguaripe. Pélix da Silva, vice-prefeito Pepezinho, que avaliação você faz nesse fim de gestão? Uma prefeitura que acaba de entregar a nova casa do ouvidor na sede, obras estruturantes nas ilhas e também na zona rural. Qual o balanço que você faz nesses quatro anos de gestão? Boa noite, amigos da TV Sagem, amigos da Gazeta. Nós estamos realmente findando o nosso mandato com o dever cumprido, com a consciência de que cumprimos o nosso papel. Tivemos momentos difíceis durante esses quatro anos, com redução de receitas, com suspensão de repassos, mas o município de Jaguaripe não parou. O município foram quatro anos de obras incessantes, obras estruturantes que melhoraram a vida do povo. Nós, na campanha, nós falávamos muito em cuidar do povo e melhorar a vida das pessoas. Porque o poder público, isso é bom para isso, para você poder ajudar as pessoas, para você melhorar a vida das pessoas. Nós estamos realmente findando o mandato com grandes realizações. Nós temos obras em todo o município. Todos os distritos e povoados, nós temos a marca do governo Nau de Pezinho. E isso é muito importante e muito gratificante. Nós sabemos que nós conseguimos melhorar a vida das pessoas. Hoje, nós estamos aqui na Avenida da Ajuda, entregando inúmeras ruas, aonde, no verão, as pessoas reclamavam da poeira, da poeira, do excesso de sujeira em virtude disso. E no inverno era lama. E hoje, nós estamos entregando, valorizando as pessoas, valorizando os imóveis das pessoas, valorizando o ser humano. Então, isso o poder público nos trouxe. Essa garantia de que nós podíamos melhorar a vida das pessoas. Eu estou muito alegre com o nosso governo, principalmente com o prefeito Nau, meu grande parceiro, nessa luta que muito fez com o Jaguarip. Vou dar uma coisinha aqui, rapidinho. Vou fazer o termo de chavão, vai? Vai, vai. Repara o som. Eu sou um arco, que é um arco, né? Um arco no meio. Eu tenho um empenho no meio, o arco é o retalho. Eu quero ouvir quem tem. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer três. E ele manda. Valeu. Aqui, rapaz, mais? De graça tem já são na terra. A de Oxford. Olha. Somente a inauguração de grande porte pode reunir o presente e o futuro da cidade de Jaguarip. E o passado também, né? E o passado também. Eleito três vezes como um prefeito de Jaguarip, homem que mais construiu, homem que mais associou obras e qualificação na vida das pessoas, está de volta à prefeitura municipal de Jaguarip a partir de janeiro de 2021. Mas antes, prefeito Arandas, nós gostaríamos de te perguntar, em nome da Gazeta do Recôncavo, em nome da TV Sagem e do Portal de Notícias TV 24 Horas, qual o balanço que o senhor faz da atual gestão do prefeito Naldo? Eu vou começar pela última intervenção que eu fiz. Hoje, dia 26 de dezembro, 26 de dezembro. Acabou a política. Mas nós estamos aqui entregando obra. Nós não mentimos pro povo. O Naldo não mentiu pro povo. Tá aqui. Amanhã outra grande obra. Dia 28, na Pirajuía. Perdemos a eleição. Aqui ganhamos. Palma ganhamos. Na Pirajuía nós perdemos. Vamos entregar a obra. Na Pirajuía, dia 29, pra encerrar esse ciclo de trabalho profícuo que foi a gestão de Naldo. Prefeito, o senhor já tem experiência com a máquina pública. Um dos prefeitos mais bem avaliados da cidade de Aguaripe, dentro da sua história política. O que há de trazer de novo a Arandas para a atual gestão junto com o Negão? Eu vou lhe responder a curto prazo. Para o ano, resto de pandemia, a gente não sabe se a vacina estará 100%. Talvez no Brasil, lá pra fevereiro, março, nós vamos cuidar do social. Nós vamos cuidar dos mais carentes. Vamos atacar de frente à parte das necessidades dos mais pobres. Para o ano é ano de grandes obras. Elas virão como consequência, mas não serão prioridade em 2021. Isso eu posso lhe responder. Trabalhar pelo social será, com certeza, a bandeira da gestão junto com obras estruturantes que consigam mudar a vida desse povo mais necessitado? Com certeza, porque essa parte da área social, que está tão fragilizada, até mesmo em razão da pandemia, lógico que ela tem que estar associada aqui ou ali a uma obra importante, a uma avenida, a uma praça, a uma escola, a uma unidade de saúde. Mas não serão prioridades nesse primeiro ano de governo. Queria que o prefeito eleito, Arandas para a gestão a partir de 2021 de janeiro, pudesse deixar uma mensagem de fim de ano para os telespectadores dos portais de notícias, TV, TV Sagem, Gazeta do Reconcavo e TV 24 Horas. Uma mensagem para as famílias, para o povo de Jaguarípe. A mensagem, evidentemente, que nós desejamos, e eu digo isso a começar pela minha família, é que 2021 venha bem melhor. Os antigos diziam assim, ano bom. Não era ano novo, era ano bom. Vem aí o ano bom. E a gente espera que 2021 seja um ano bom. Que venha melhor do que 2020. Apesar de que nós temos que agradecer a Deus por 2020. Todas as dificuldades. Família Jaguaripense, tenho fé, esperança, certeza de que 2021 será um ano bem melhor. Então eu já te faço convite. A partir de janeiro de 2021, junto com o restauzinho de finalzinho de dezembro, aproveite para seguir todas as notícias aqui dos nossos portais de notícias. TV Sagem, TV 24 Horas e Gazeta do Reconcavo. Uma foto. É, Renov. Me mande essa foto, viu, nega? Olha, olhando para de cá, viu. Tem muita gente que quer não saber qual a receita, viu. Seminou. Seminou. Grande Anderson. Trabalhar. Trabalhar. Vá. Trabalhar. Vem cá, Júlio. Ah, vem. Vem cá, Júlio. Vem pra cá, Júlio. Vem cá, Júlio. Vem cá. Ah, selfie. Vem cá, Júlio. Vem cá, Júlio. Vem cá, Júlio. Vem cá. Vem cá. Vem cá, é por causa da minha perna. Tá me machucando. Vem cá, Júlio. Vai. Vem cá, Júlio. Obrigado. Matheusinho! Matheusinho!